No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, vinte e oito de janeiro de dois mil e dezenove. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E o Dia do Portuário. Estes são os destaques desta segunda-feira. Coordenação de Emergência Regional do Centro do Rio tem greve de funcionários por salários atrasados. Vistoria aponta seis barragens com alto dano potencial no Rio de Janeiro. Bandeira tarifária de energia vai continuar verde em fevereiro. Ministro defende mudanças em lei sobre segurança de barragens. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recusa o ultimato de europeus por novas eleições. Donald Trump fecha acordo para interromper paralisação do governo dos Estados Unidos por três semanas. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio divulgou o calendário para agendamento da atualização da nova tarifa de taxímetros. De 25 a 27 de fevereiro, táxis executivos podem marcar o serviço. Já os convencionais vão ter no dia 11 de março a 24 de abril para fazer o serviço. Enquanto os taxímetros estiverem sendo aferidos pelas oficinas, os passageiros devem observar a tabela fixada no vidro traseiro de cada veículo para converter o valor da tarifa marcada no taxímetro para os valores publicados pela Secretaria Municipal de Transportes. A partir de 24 de abril, os táxis não vão poder mais utilizar tabelas para a correção de tarifas. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai atender a população em bom sucesso. Zona Norte da capital. De segunda-feira a quinta-feira, uma tenda com serviço vai ficar instalada na rua Cardoso de Moraes. Os interessados podem comparecer ao local de nove da manhã às cinco da tarde. As questões que não puderem ser resolvidas no mesmo dia vão ser enviadas para a sede da Comissão de Defesa do Consumidor no edifício Leonel de Moura Brizola, na rua da Alfândega, número 8, centro do Rio. E os consumidores podem também se dirigir ao térreo deste endereço, onde estão disponíveis guichês de atendimento à população. Esse serviço funciona nos dias úteis, de dez da manhã às cinco da tarde. A coordenação de emergência regional do centro do Rio passa por dificuldades. A unidade está superlotada e os funcionários entraram em greve por salários atrasados. Na sala amarela não existem marcas para todo mundo. Em um lugar com capacidade para 19 pacientes, havia quase o dobro. Os trabalhadores não recebem salário e benefícios como passagem desde dezembro. Com a paralisação, foi elaborado um sistema de revezamento. Em nota, a unidade negou falta de materiais e informou que não existe data para o pagamento dos salários atrasados. Apesar da greve, a unidade funciona, mas não existe previsão para o término da paralisação. Um vazamento de 11,7 milhões e 100 mil metros cúbicos de rejeitos da barragem da mineradora Vale acendeu um sinal de alerta para outras barragens em todo o Brasil. Segundo o relatório de segurança de barragens 2017, a Agência Nacional de Mineração, responsável pela fiscalização de 790 barragens de rejeitos, só relacionou 211 vistorias ocorridas em 2017, o que equivale a 27% dessas instalações. No Rio, existem 29 barramentos de água contabilizados pela Secretaria de Estado do Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente. Desse total, 12 barragens foram vistoriadas e definidas como prioritárias e seis apresentam um alto risco de prejuízos em caso de um eventual acidente. São elas em Saracuruna, Juturnaíba, Rio Imbuí, Lago Javari e Gericenó. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A Biblioteca Popular Municipal João do Rio, em Irajá, convida a população para a oficina gratuita de origami. A arte milenar chinesa da dobradura de papel acontece às segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde. Com entrada gratuita, a atividade é aberta para maiores de 10 anos, jovens e adultos interessados na cultura oriental. Outras informações pelo telefone 2482-3582. A biblioteca fica na rua Monsenhor Félix, número 512, na zona norte da cidade. Termina hoje a exposição Scorsese no Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra é uma retrospectiva dedicada à obra do diretor americano Martin Scorsese, considerada um dos mais influentes cineastas de todos os tempos e o maior cineasta americano vivo. A mostra traz ao Brasil clássicos como Taxi Driver, Touro Indomável, Bons Companheiros e Os Infiltrados. Além dos longas de sucesso, documentários e filmes do início da carreira também vão poder ser vistos. Algumas exibições são gratuitas e outras custam R$ 10,00 inteira. Para outras informações, entre em contato no número 3808-2020. A programação completa deste último dia está no site do CCBB. O endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. O Carnaval 2019 no Terreirão do Samba já começa neste sábado. A programação inteira da folia promete mais de 60 artistas. Com entrada gratuita, o pré-carnaval acontece até o dia 16 de fevereiro. O evento recebe os shows de Arlindo Cruz, Arlindinho, Fundo de Quintaldo do Nobre e Neguinho da Beija-Flor. A programação conta ainda com a velha guarda de escolas como Portela, Mangueira, Imperatriz e Império Serrano. E as rodas de samba do Trabalhador e Samba Social Clube. A programação completa está no site da Prefeitura do Rio. O Teatro Vanucci está com uma peça O Livro dos Espíritos em cartaz. O espetáculo é inspirado no livro Mônio de Allan Kardec e é uma adaptação de passagens específicas da vida do educador, escritor e tradutor francês. A trama conta desde o momento em que são apresentadas as experiências mediúnicas, o amadurecimento da fé, até a decisão de publicar o primeiro livro sobre a doutrina espírita, chamado O Livro dos Espíritos. A peça acontece toda quarta-feira, às oito da noite e às quintas, às seis da tarde. O ingresso custa R$ 70. O endereço é Rua Marquês de São Vicente, número 52, dentro do Shopping da Gávea, na zona sul da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 84%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 33 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Ministério da Educação divulga nesta segunda-feira o resultado do sistema de seleção unificada, pela internet e pelo aplicativo do SISU. Os estudantes que não foram selecionados podem participar da lista de espera a partir de amanhã. Aqueles que foram selecionados devem fazer a matrícula nas instituições de ensino no período de 30 de janeiro a 4 de fevereiro. Os estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio. Quem não foi selecionado pode ainda participar da lista de espera. A adesão pode ser feita na página do SISU a partir desta quarta-feira até o dia 5 de fevereiro. Os autônomos e trabalhadores rurais que contribuem para a previdência social devem preencher o novo Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Essa medida faz parte de um cronograma de ampliação do E-Social, ferramenta que unifica as prestações de informações dos empregadores em um único ambiente. E o projeto substitui o Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social. De 1º de outubro do ano passado até 14 de janeiro, a inscrição era facultativa, mas passou a ser obrigatória desde 15 de janeiro. Segundo a Receita Federal, o novo cadastro reunirá informações das atividades econômicas exercidas pela pessoa física e vai facilitar a garantia dos direitos dos empregados e empregadores. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária para fevereiro vai permanecer verde. Com isso, não terá custo extra para os consumidores. Apesar da manutenção da bandeira verde, o mês de janeiro apresentou um volume menor de chuvas que o esperado. Em nota, a agência disse que mesmo com a elevação do preço de liquidação das diferenças provocada pela diminuição das chuvas em janeiro, a estação chuvosa está em curso, propiciando elevação gradativa da produção de energia pelas usinas hidrelétricas e melhora do nível dos reservatórios com a consequente recuperação do risco hidrológico. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que a lei instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens precisa de revisão para ser aperfeiçoada. A declaração foi dada após uma reunião entre o ministro e técnicos da Agência Nacional de Águas, na qual foram discutidos, entre outros assuntos, a qualidade da água do rio para o PEBA e previsão de avanço de rejeitos após o rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Segundo Canuto, a política que trata da segurança de barragens foi instituída em 2010 e mesmo após o acidente com a mineradora da Samarco em Mariana, o governo ainda não conseguiu promover mudanças na legislação. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia? Olá, bom dia, Vânia. Os produtos MacBook ou qualquer smartphone da Apple no Brasil possuem um dos preços mais elevados do mundo. Uma pesquisa feita pelo site The Mac Index indica que o país é o pior lugar para adquirir equipamentos da empresa, mesmo com custos de conversão de moeda. Só o notebook da maçãzinha, o MacBook Air 2018, no Brasil, custa mais de R$ 10 mil. Já o iPhone XS Max, custa em cerca de R$ 7 mil. Já o YouTube vai deixar de recomendar vídeos enganosos ou que promovam teorias falsas, como os ataques de 11 de setembro de 2001. O Serviço Global de Transmissão de Vídeos planeja modificar seu sistema de recomendação gradualmente, começando pelos Estados Unidos e depois expandido para outros países. O YouTube considerou que a ação deve afetar 1% do conteúdo do serviço, mas que vai melhorar a experiência dos usuários. Já uma equipe de pesquisadores identificou alterações evolutivas nas asas de mosquito que podem ser causadas por modificações introduzidas pelo homem no meio ambiente. O estudo é realizado por cientistas da Universidade de São Paulo. Segundo eles, o processo de urbanização estaria promovendo uma pressão ambiental sobre os mosquitos, afetando suas populações. Um dos sinais que mostram tais seleções é a morfometria das asas do inseto. Elas estariam apresentando variações nos genes. Os influencers ou influenciadores digitais estão em momento de ascensão e aparentemente a onda não deve acabar tão cedo. Com a tecnologia de ponta, empresas lançam agora influenciadores artificiais. No Brasil, essa novidade chega com a primeira influenciadora virtual 3D, a Vicky Kali. Considerada fashionista e viajante, Vicky tem 21 anos, promete inspirar seus seguidores com suas viagens e fotografias com as grifes mais em alta da atualidade. É possível conhecer quem é a Vicky por meio do Instagram, arroba vicky.kali. E fecha as notícias da ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,7709 para compra, R$ 13,7710 para venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,2604 para compra, R$ 4,2625 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de dezembro medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 1,16%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A antiga República Iugoslava da Macedônia passa a se chamar Macedônia do Norte a partir de agora, depois que o Parlamento da Grécia ratificou o acordo correspondente firmado com o país vizinho por maioria absoluta. O denominado Acordo de Prespa recebeu o nome de 153 dos 300 deputados da Câmara, dos quais 145 procedem das fileiras do partido governamental. E os outros oito são parlamentares independentes, de centro ou dissidentes, do ex-aliado do governo, o nacionalista Gregos Independentes. A utilização do novo nome é vinculativa para todos os países e organizações internacionais, entre eles, os mais de 100 países que chamavam a antiga República Iugoslava simplesmente de Macedônia. A União Europeia prepara uma nova declaração sobre a Venezuela que deve seguir a mesma linha de países como a Espanha e a Alemanha, que são favoráveis a dar um ultimato a Nicolás Maduro para que convoque eleições, ou, caso contrário, reconhecerão Juan Gaido como presidente interino. Os embaixadores dos Estados-membros reunidos no Comitê Político de Segurança do Conselho do Bloco se reuniram para preparar uma nova declaração, após foi emitida pela chefe da diplomacia do Bloco, Federica Mogherini, dando apoio à Assembleia Nacional da Venezuela como instituição legítima do país. No entanto, o texto não dava reconhecimento explícito a Gaido, presidente da Assembleia Nacional, como presidente interino do país, como ele mesmo havia se autoproclamado. Ainda sobre a Venezuela, o presidente Nicolás Maduro rejeitou um ultimato internacional para convocar eleições dentro de oito dias e disse que o líder da oposição, Juan Gaido, violou a constituição do país ao declarar-se presidente. Em entrevista exibida neste domingo, Maduro disse estar aberta ao diálogo e que o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é improvável, mas não impossível. Representantes de Washington pediram no sábado que o mundo escolha um lado na Venezuela e se desconecte financeiramente do governo de Maduro. Com Maduro, a Venezuela mergulhou numa crise econômica, social e política com escassez de alimentos, uma inflação que deve subir para 10 milhões por cento este ano e protestos que levou a uma emigração em massa. Após mais de 30 dias do início da paralisação parcial do governo norte-americano, o presidente Donald Trump anunciou uma medida que vai interromper o shutdown de forma temporária até 15 de fevereiro. A solução será a assinatura de uma lei para que os setores paralisados sejam financiados pelo governo nessas próximas três semanas. Trump quer que os senadores de partido republicano coloquem o assunto na pauta imediatamente. A paralisação do governo americano teve início diante de um embate entre os partidos republicano e democrata, que divergem sobre a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México e essa medida é rechaçada pelos democratas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Giro de Repórteres. Ministério da Educação adia inscrições do Prouni e Fies. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. No final do ano passado, um projeto que endurecia a Política Nacional de Segurança de Barragens, a PNSB. A proposta não foi para frente em razão do término da legislatura iniciado em 2015. A PNSB tem, entre as metas, garantir a observância de padrões de segurança para reduzir a possibilidade de acidentes em barragem. O projeto foi apresentado pelo senador Ricardo Ferraço em 2016, após o rompimento da barragem de Cidão em Mariana, que ocorreu em novembro de 2015. O texto chegou a receber relatório favorável do senador Jorge Viana, mas não foi votada pela Comissão de Meio Ambiente. Proposta que endurecia políticas de segurança em barragens foi arquivado no ano passado. Mais informações com a repórter Juliana Gonçalves. O Senado Federal arquivou, no final do ano passado, um projeto que endurecia a Política Nacional de Segurança de Barragens, a PNSB. A proposta não foi para frente em razão do término da legislatura iniciado em 2015. A PNSB tem, entre as metas, garantir a observância de padrões de segurança para reduzir a possibilidade de acidentes em barragem. O projeto foi apresentado pelo senador Ricardo Ferraço em 2016, após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, que ocorreu em novembro de 2015. O texto chegou a receber relatório favorável do senador Jorge Viana, mas não foi votada pela Comissão de Meio Ambiente. Ao apresentar a proposta, Ricardo Ferraço afirmou, na época, que a criação da Política Nacional de Seguranças de Barragens, em 2010, representou um avanço, mas que a implementação, segundo o senador, tem sido mais lenta que o desejável. As discussões sobre o assunto de segurança nas barragens brasileiras voltou a ser pauta, porque nesta sexta-feira, um novo rompimento de barragem da mineradora Vale aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais. O Mar de Lama invadiu a região, destruindo casas e devastando a comunidade instalada próxima à barragem. O número de vítimas desaparecidas já é maior que o de pessoas desaparecidas em Mariana, em 2015. Reportagem Juliana Gonçalves. Reforma pode render economia de até 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 10 anos. E o repórter Marquesana Aújo tem mais detalhes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que a reforma da Previdência, que está sendo estruturada pelo governo, deve render uma economia que pode variar entre 700 bilhões a 1,3 trilhão de reais em 10 anos. A declaração foi dada em entrevista à agência de notícias Reuters durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Segundo Guedes, os números ainda estão sendo estudados, mas, de qualquer forma, as mudanças nas regras para a aposentadoria trarão um importante ajuste estrutural fiscal. Ainda de acordo com o ministro, a reforma terá um poderoso efeito fiscal e vai resolver por entre 15 e 30 anos. Para ele, é isso ou seguimos o caminho da Grécia? O presidente da República, Jair Bolsonaro, também falou sobre a reforma da Previdência em Davos. Nesta quarta, em entrevista à agência de notícias Bloomberg, ele destacou que a mudança na legislação previdenciária dos militares vai ser feita apenas em uma segunda parte da reforma que o governo vai apresentar. Reportagem Marquesan Araújo. Golpe no WhatsApp aproveita a notícia real do pagamento do PIS e atinge milhares de pessoas. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. O mais novo golpe feito por cibercriminosos tem usado o WhatsApp para enganar milhares de pessoas com base na notícia real do pagamento do PIS-PASEP. A farsa aproveita a repercussão do pagamento do sétimo lote do abono que teve início dia 17 de janeiro e promete revelar ao usuário se ele tem direito ao saque do benefício. Ao cair no site falso, a pessoa tem que responder uma série de perguntas sobre sua vida funcional e de contribuição com a Previdência. É então que é solicitado para que a pessoa compartilhe a mensagem com seus contatos para poder receber o benefício. O intuito dos golpistas é redirecionar uma grande quantidade de pessoas para sites genéricos onde há anúncios publicitários. Com uma grande quantidade de cliques, o dono da página acaba ganhando dinheiro. O advogado e professor especialista em direito digital Frank Ned Santa Cruz ensina como não cair nesse tipo de sites mal intencionados. Se ela recebe esse link de alguém que não faz parte da rede dela, o interessante é que ela delete a mensagem e não acesse. Se ela recebe de alguém que faz parte do seu círculo de confiança, do seu círculo de contatos, e ela questiona a pessoa sobre a veracidade daquela mensagem antes de clicar. De acordo com o especialista, uma outra forma de se prevenir é instalar um antivírus no seu smartphone. Geralmente, os antivírus para smartphones baixados de fontes confiáveis mantêm bases atualizadas desses links falsos. Então, quando o usuário recebe, o antivírus percebe esse link e já dá um alerta para o usuário ou então automaticamente deleta esse link fraudulento. Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal esclarece que não envia mensagens sobre saques de benefícios sociais. Segundo o banco, em seu portal na internet e em suas agências, há orientações de segurança para alertar os clientes quanto ao risco de golpes, sejam eles por e-mails spam, WhatsApp, sites falsos ou telefone. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o atendimento Caixa ao Cidadão pelo número 0800-726-0207. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias e Miros Marsalis. Vasco vence e é o único com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. Vocês vão contar tudo pra gente agora. Verdade, Claudio Salles. Bom dia pra você. Bom dia. Foi surpresa isso? É mais ou menos. Bom dia, Miros Mars. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Não é surpresa não, né? O Vasco vem mostrando um bom futebol e contratou bastante para isso. Exato. E mais do que isso, vem mostrando um futebol eficiente. Isso foi posto em prática ontem à noite em São Januário. O time do técnico Alberto Valentim conseguiu vencer o americano por 1x0. Gol do jovem atacante Marrone. Aliás, um excelente jogador. Sabe se posicionar bem. Destaque também da boa atuação do Vasco com 10 jogadores. O Vasco soube se comportar muito bem. É claro, é um americano. É um time bem inferior se a gente levar em consideração o Vasco. Mas são três pontos. São três pontos. E o Vasco conseguiu chegar aos nove pontos. Está praticamente garantido nas semifinais. Acho que só o empate agora. Ou só o fato de entrar em campo contra a portuguesa na quarta-feira em Moça Bonita. Já é o suficiente para o Vasco confirmar sua presença. E ainda na liderança do Grupo B. É, o Vasco praticamente um empate já vai garantir na próxima fase. E é isso, né? Ainda vai ter uma rodada para jogar como se fosse um amistoso, nem com tanta obrigação. O Vasco fez uma boa campanha e está sendo líder por justiça. Ontem teve o retorno do Iago Pikachu, que aliás deu o passe para o gol do Marrone. O Maxi Lopes ainda não atuou. E eu venho percebendo que o time do Vasco está bem entrosado. Mesmo quem se reforçou bastante, para quem chegou com muitas novas caras, o Vasco vem mostrando um certo entrosamento. E isso é muito bom para o restante da temporada. Isso é uma característica do treinador, né? O Valentim e Alberto Valentim. Porque no Botafogo também, ano passado, o Corírio assumiu, fez o coletivo brilhar bastante. E é tanto que o Vasco nem tem o Maxi Lopes nesse momento e está conseguindo ser líder e fazer um bom futebol. Verdade. Mais cedo, ainda pelo Grupo B, outra equipe que também avançou na busca para uma vaga na semifinais é o Fluminense. Que ontem não teve dificuldades para vencer a Portuguesa por 3x1. O Fluminense saiu na frente com o Ezequiel ainda na primeira etapa. O time da Ilha ainda apresentou alguns perigos ali, mas o Rodolfo fez algumas boas defesas. Depois disso, no contra-ataque, na segunda etapa, o Ione Gonzalez fez o segundo gol. Entrou muito bem no Fluminense, né? Sim, sim. O jogador da Portuguesa fez o segundo, porque se não me engano, fugiu o nome, é o Douglas... Esquilo. Esquilo, exatamente. Douglas Esquilo. Ele fez um belíssimo gol ontem no Maracanã, diminuindo para a Portuguesa. Quando o time da Ilha pensou em reagir, o Luciano, depois de uma belíssima jogada do Ione Gonzalez, fez o terceiro gol. A parte do Bruno Silva, melhor dizendo, o Bruno Silva cruzou. E o Luciano fez o terceiro gol. O Fluminense, que está na segunda posição do Grupo B, com 7 pontos. E agora precisa vencer o Madureira na quarta-feira, também no Maracanã, para confirmar a presença nas semifinais. O Fluminense também está indo muito bem. Os jogadores que chegaram agora, nessa temporada, o Bruno Silva, posso até destacar. O Ione Gonzalez também, que já marcou seu terceiro gol, já com a camisa do Fluminense. Vai dar muito trabalho também. É, o Ione Gonzalez, no caso, ele foi literalmente aquele jogador que chegou e botou a camisa. 3 gols, 2 partidas e vai sendo o cara do Fluminense nesse momento. E também o Bruno Silva vem mostrando um bom futebol. O Fluminense está com um cara que vai dar jeito, só tem que acertar a parte defensiva. Você citou o Bruno Silva, eu fico, como posso dizer, impressionado como ele caiu no Cruzeiro. Eu não sei quais foram as causas, se foram lesões. Porque ele saiu do Botafogo mais ou menos em alta, com a exceção da reta final de 2017. Quando ele chegou no Cruzeiro em 2018, ele não foi muito bem. E no Fluminense, ele pode recuperar e tende a recuperar o bom futebol que o projetou para o futebol brasileiro, né, ô Miro? É que, no caso, ele precisa ficar jogando sempre. Ele precisa ficar assim, joga uma partida, fica duas fora, perde ritmo. Tanto que no Botafogo ele jogava direto. Já no time mineiro, ele tinha um elenco maior, né, assim, né, cheio de jogadores. Então, ele tinha vezes que ele ficava no banco ou nem isso. Então, com essa diferença, né, do Cruzeiro para o Botafogo na parte de elenco, ele acabou que perdeu o ritmo. Verdade. Vamos falar então do Flamengo. O Flamengo que tem motivos para comemorar, principalmente, o Bruno Henrique. Que ele fez os dois gols da vitória sobre o Botafogo. E já conseguiu atingir o feito que ele fez na última temporada inteira. Porque ele jogou menos de 45 minutos e fez dois gols. E foram os mesmos dois gols que ele marcou atuando 30 vezes no Santos no ano passado. É, mas ano passado ele teve aquela lesão, né, na visão, nos olhos lá. E acabou ficando quase seis meses parado. Então, foi uma temporada que teve esse acidente na carreira dele. Então, é uma temporada agora nova para ele recomeçar. E o Flamengo em si foi muito superior ao Botafogo, principalmente no segundo tempo. Com o Botafogo morrendo fisicamente a partir dos 20 do segundo tempo, né. Eu ia chegar nisso, já que a gente está falando do Botafogo. Porque o Botafogo, principalmente os novos jogadores que estão vestindo a camisa do Glorioso, estão sentindo o peso no início da temporada. Eu fiquei com essa sensação. Porque o Botafogo foi muito bem no primeiro tempo, diante do Flamengo. Soube neutralizar as principais jogadas, principalmente aquelas que passavam pelo Everton Ribeiro, depois pelo Vitinho. Depois, no segundo tempo, faltam pernas. O time do Botafogo e o Bruno Henrique fez a festa ali na Avenida Marcinho. É, né, porque o Marcinho deixou uma avenida, não pulou, não subiu, né, no gol de empate. E no segundo gol e tal, e ficou parado e deixou o Bruno Henrique passar à vontade. E como é o futebol, né, um pouquinho antes de sair o primeiro gol do Flamengo, o Botafogo tinha acertado a bola na trava com o Chiesa. No lance seguinte, tomou o gol. Verdade. E outra coisa também, o Botafogo hoje é o Lanterna do Grupo C, tem apenas um ponto. Está quase eliminado, né. Depende muito do Flamengo, porque hoje, se a gente observar a tabela, temos o Boa Vista com seis pontos e acabou o Friense junto com o Bangu com quatro. Se por acaso o Flamengo, que joga amanhã contra o Boa Vista no Maracanã, vença o seu jogo, e o Botafogo consiga os três pontos diante do Rezende, vão chegar o Botafogo e o Boa Vista para o confronto direto no domingo, brigando por uma vaga na semifinal. Sim, mas o time verde, né, está com vantagem, né. O Botafogo tem cinco pontos para tirar do Boa Vista, tendo seis em disputa. Então, hoje vem, está bem complicado para o Botafogo. E, de novo, dependendo do Flamengo, né, porque ano passado ele ganhou estadual em 2018, mas teve a chance do Flamengo de eliminar o Botafogo e botar a Portuguesa na semifinal. Não fez isso, o Botafogo pegou o próprio Flamengo e avançou e foi campeão. Aliás, só fazer uma observação em relação aos desempenhos das equipes grandes, eu vejo muitos torcedores pedindo a demissão de alguns treinadores. Eu vi no caso do Zé Ricardo no Botafogo, o Odair Helman no Internacional, até mesmo a Bel Braga já vi alguns torcedores pedindo a cabeça ali. Gente, só tem três jogos, a temporada prevalece, só tem uma semana, então é muito cedo. O campeonato estadual não é parâmetro, eu falo isso em alto e bom som, pregando no deserto praticamente isso. E teve muita mudança o Botafogo, você pega o time que finalizou o Brasileiro de 2018 e que começou agora o Campeonato Carioca de 2019, Igor Rabello não tá, não tem Carly, não tem o Léo Valência, não tem o Lindoso, não tem o Matheus Fernandes, só nisso tem cinco jogadores que eram titulares sempre do Botafogo, então é muita mudança. E pra 20 dias de preparação física, pra começar a atuação em campo, então é complicado mesmo, é verdade. Vamos passar rapidinho então, Miro, antes de a gente fechar, os resultados da terceira rodada. Tivemos também pelo Grupo B, no sábado, a vitória do Volta Redonda sobre Madureira, pelo placar de 2x1. 10 da manhã, né? 10 da manhã. No sábado, pelo Grupo C, o Bangu derrotou o Boa Vista por 2x0 e ontem, lá em Cabo Frio, a Cabo Friense empatou em 1x1 com o Resende. A próxima rodada vão ter as seguintes partidas. Na terça-feira, às 9 da noite, Flamengo e Boa Vista no Maracanã, conhecido mundialmente como amanhã. Na quarta-feira, às 5 da tarde, Americano em Volta Redonda em Bacaxá. Em Moça Bonita, teremos Portuguesa e Vasco. Naquele calor de Bangu, né? É verdade. Não queria comentar esse detalhe. Às 9h30, teremos Fluminense e Madureira no Maracanã. E finalizando a rodada, na quinta, 4 da tarde, Bangu e Cabo Friense, também no Moça Bonita. E fechando a quarta rodada, penúltima da fase de grupos Botafogo e Resende no Nilton Santos. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Coordenação de Emergência Regional do Centro do Rio tem greve de funcionários por salários atrasados. Vistoria aponta seis barragens com alto dano potencial no Rio de Janeiro. Bandeira tarifária de energia vai continuar verde em fevereiro. Ministro defende mudanças em lei sobre segurança de barragens. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recusa o ultimato de europeus por novas eleições. Donald Trump fecha o acordo para interromper paralisação no governo dos Estados Unidos por três semanas. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Juliana Gonçalves. Marquesan Araújo. Emiros Marçalês. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio. Grande Jornal Rio.